e eu falo galera Microsoft na área mas nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui mano do copo arrancadão e hoje o copo arrancadão na pistola branca na gigantesca e valendo carros de um milhão mano então assim já deixa seu joinha meu parceiro por favor deixa seu joinha vamos tentar bater 4.500 olha Scam fala aí no sotaque baiano vai oi tem que bater quanto quanto a meta 4.500 olha 4.500 aí senão o bagulho vai crescer aí tá meu pai ó mano já deixa seu like comente aqui também porque é muito importante o YouTube tá entendendo mano se você comenta o vídeo você gosta do vídeo YouTube recomenda mais vídeos para mais gente não dá essa moral que eu quero bater 800 mil seguidores neste ano e vocês conseguem me ajudar tamo junto partiu vamos lá então meu amigo Banguela mais conhecido eu mesmo fúria da noite com certeza é de noite né que vira furioso é de noite eu tô sabendo galera eu morrer aqui de noite eu saio de bugar nosso amigo Banguela do sorriso atraente não faz essa piada mano Banguela tu pega ou cê passa cara eu eu pego tem certeza vou eu vou perguntar de novo eu pego você pega eu pego Bugatti divo eu tô chorando o velho quase mano que ele falou vou passar aí rocagi seria de diva em mano tentei não deu rocagi meu camarada meu chegado mo passa e aí meu querido cê pega ou cê passa pô amiguinho eu passo certeza certeza absoluta sim não se arrependa depois a psicologia reversa e aí vai ou não é é a resposta definitiva eu passo eu passo eu passo Gui Oi você vai com o nosso amiguinho da cal você vai com o nosso amiguinho da cal aí Gui o Reliante não se engane porque isso aqui é o satanás de arrancada tá não sei de final é o é o carro de três rodas mano o Reliante super van 3 o Gui não viado já foi campeão e não tem uma e o fossa falou assim a deixa para lá e você é o racagi vai demais da R7 spirit r tá tá é para tá piar mesmo tá piar tá ligado eu sou cheio do né tá piar né vou lá Pedro não é Maria eu sou cheio de de graça é isso mesmo Pedro BR como é que você tá tudo perfeito meu querido vai ficar melhor agora na hora que você escolher você pega você passa passa meu amigo Reliante tá de boas tô de boa Reliante você vai com um carro que tem um motor de maré ao volvo 242 Turbo Evolution 1983 tá bom cuidado para não fazer cabum vai fazer cá em vez de falar cá tchau vai fazer cabum tá ligado o Pedro passou né demônio de novo era para ir um abaixo do vormo mas tá vamos lá Pedro você vai de Ford Mustang boys 302 1969 tá vale tudo tá não vale só xingar a mãe que não pode tá vamos lá então vamos então vamos então vamos então meu amigo Rianzinho meu camarada é o menino é o menino United of States tá vendo receba qual que é a city que você mora aí mesmo Neyric Neyric isso fica onde é isso fica em qual estado né Vrasca Califórnia Colorado é Framingham não sei onde é que é isso não mas também eu gastou os inglês tudo aí ó o Rian o Rian deve falar inglês infelentemente né Rian é mais ou menos tem quanto tempo que você tá no United of America ó tem quanto tempo que você tá no United of America dois anos e pouco ó então já era para ter aprendido aí cara é uma obrigação é não faz mais obrigação Rian você pega você passa é meu amiguinho para mim passar é o Ronaldo Ronaldo brilha muito cruzeiro sabe que eu gosto muito de você né eu tô ferrado eu passo passando você passa passando Ronaldo Ronaldo BW8 2015 pato eu carregar as bateria aqui esse aqui já veio é o Rio não conta muito com a sorte não eu preferiria ter o dia e oito eu acho e aí o trem ou cat obrigado por ter passado obrigado meu Deus receba eu não sei se você não é velho deu dó de vocês comete comédia o menino que comete muitos erros e comete alguns acertos sim você está bem tô muito graças a Deus você passa para mim eu vou passar para quem pois canto pois canto muito bem com sua cara não olha que eu vou estar no seu fatado tipo coisa tem quatro rodas tem quatro rodas tem 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 pois cance aproveite com esse cara oi Ford Fox RS 2017 tá bonito daqui pelo menos tá bonito tá melhor do que ele foi viu e você o coment vai de Mercedes AMG GT 4 door Coupé o de quatro portas tá qualquer né 2018 é rapaz agora quem é que ganha essa aqui eu não sei porque o Fox também é sinistro olha lá só as bombas né cara só as bombas eu tô falando isso para tentar melhorar esse campo que o senhor que é uma porcaria é o King sou eu você pega você passa por mano soft eu pego você vai de fórmula Drift hashtag 777 Nissan 240 SX é o 777 é o hashtag 777 tá bom é a é a mesma sigla aqui ó é doidão de linguiça é isso mesmo você sim family agora eu pego ou passo eu vou pegar vai porque toda a gente eu passo eu pego e me arrependo no final vamos lá eita mano fui de Mercedes ó se eu fosse nossa se eu fosse uma abaixo eu ia de varrala mano ah né mano vai lá de gestão aí eu vou lá as horas que você pensa porque que eu não segurei mais o dedo não é por que que eu não deixei o dedo soltar na hora certa mas tá valendo mano já deixa o seu joinha se inscreve no canal a gente vai tentar ativar aqui o sininho mentira você ativa o sininho enquanto a gente vai ativar os carros já lembra já volta é rapaziada estamos aqui de volta lindamente mano e vamos que vamos Banguela versus Biel King e também alzão tá aqui com seu 240 SX que parece um Silvia mas é um 240 SX enquanto Banguela está aqui de Bugatti Divo com toda a sua divinidade não asqueira gastei foi meu inglês todo meu português meu a e desonestão vamos lá um dois três valendo lá vai Biel King mano arrancando na frente enquanto a Divo tá passeando vendo aqui os monumentos com seu ar-condicionado ligado é e o ar-condicionado continuou ligado eu tô chorando mano é a primeira vez que eu vejo uma bugagem com o modo conforto ligado é ele tá com o modo conforto ele tá dando um rolê nem sabia que tinha modo conforto vamos lá então Riazinho Ford car tá ligado versus Fred Hokage agora 20 segundos na sua frente é isso aí 20 segundos como assim vamos lá então é valendo vaga mano na semifinal Fred Hokage versus Riazinho em um dois três valendo lá vai o trocete assumindo a posição só que o Mazda com motor não tá com o Rotary foi simbora e vamos ver se vai buscar busca não eu fiz um swap de motor não tá com o Rotary tá com o V8 Ah você fez swap que é isso Mazda sim V8 o louco cara agora lá vai eu e Gui de novo a minha sina vem Gui mas por que que eu tenho que pegar o melhor cara que passa no recrutamento é muita sacanagem essa putaria aí é sério não a metade Reliante não eu não não vou falar isso não vamos na humildade vamos na humildade não tô na humilde vamos lá conta aí o cara só quer com o seu oi 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 e o carrinho de três rodas tá ganhando moleque olha só tem base não mano tem base não tem base não 2 a zero puguinho em cima de mim velho 2 a 0 puguinho em cima de mim velho 2 a 0 puguinho em cima de mim aqui ó tem eu velho o Reliante é bom o menino é bom de tunagem também não tem muito que fazer não na frente aqui atrás né eu tava tentando na corrida e bate meu drone na ponte cara é maneirão hein maneirão banca acontece comigo acontece comigo vamos lá então temos aqui Pedro R versus Reliante o velho não é possível tá louco é oi oi Reliante pô é o nome do cara é o nome do cara tá doidão ó vocês aí mano gozando aí vamos lá preparados valendo uma vaga nasceu em final Microsoft saiu já de novo porque mano eu tô vendo freguei do Gui mano como assim mano pô sacanagem 1 2 3 a já o coração lá vai Reliante saiu com seu vorvo de 5 cilindros e mais conhecido como maré e o maré velho todo errado mano tudo errado eu não sei o que que eu tô fazendo aqui também não vamos lá Comet scan versus Ronald scan tá na hora né isso que você passa o ser o racha mais esperado do dia o racha triplo é isso ó como está de quê Nossa como está de GT4 velho apertou a bicicleta vai dar um pouco ouro Ronald cadê tu Ronald peguei ele tava bloqueando ele tava fazendo o problema scan aqui quem passou o carro o carro foi ele né mano ainda sacanagem não vou fazer o seguinte próximo copo arrancadão você tá em cima dele aí você passa para ele ver que que pega demorou pronto aqui em casa é justo fio vamos lá 1 2 3 lá vai o Comet mano assumindo a dianteira a BMW 8 assumindo a segunda posição a gente vai ter ser escândalo com o carro dado do Comet como é que é sacanagem e o cão está embora velho que saca velho eu acho de justiça mano eu acho de justiça de justiça de justiça escampou 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 próximo próximo eu faço questão escampou eu sei em cima eu sei que escolher se você pega você passa tá bom é isso aí vamos lá então valendo os vagas nas finais nas rei king valendo vaga é rocague a coisa vai é não é o Gui é o Gui eu e o rocague isso não é o Biel e o rocague depois o Gui e o o Reliante é o Reliante versus Reliante olha que maneiro beleza vai dar raixa bom vai dar raixa bom mano valendo a primeira vaga na final em Biel King versus rocague em um dois três ai já coração lá vai o meu amigo rocague mano assumindo a dianteira com o seu V8 só que não só que o Fórmula Drift já foi embora e tá jogando o que sabe é mano não tem não tanca né velho não tanca carro de Drift aqui é difícil cantar até para arrancada não dá mano agradeço é agradeço esse carrinho de Drift é bolado já temos um para final né que é o carro de Drift agora vamos ver ver quem é que vai ganhar o Reliante original ou o Reliante Reliante é esse mesmo Gui entre aí Gui no rolê cadê o Gui tô vendo Gui mano não tô vendo Gui agora tô vendo agora tô vendo mano o Gui com o Reliante e o Reliante com Volvo alguém entendeu isso ou não vocês entendeu deixa nos comentários aí vamos lá um dois três valendo a vaga mano lá vai Reliante 3 a 0 5 a 0 20 a 0 no Fórmula Eita não tá tá perto mano tá longe não é o Fórmula tá dando trabalho pai vai passar vai passar passou não passou a 400 por hora com o Reliante mano 400 por hora no Reliante foi perto só 20 carretas de distância sério isso ele reclamou do Reliante hein reclamou ah não ficou com chateado né Gui você ficou chateado com o Reliante fala que não eu não sabia que andava já igual um satanás sim ah então vamos lá e por que que você não falou o filho de uma roca e fuça o comentário é verdade o comentário entra aí você vai na final então vai você vai você ou os dois finalistas vai lá você ou Biel King só pode ficar mais equilibrado da história do copo arrancadão e eu posso falar você quem que vai ganhar um Reliante Reliante certeza só se alguma catástrofe acontecer no meio do caminho mas eu acho que não um dois três ah já coração lá vai Reliante 5 a 0 em cima mano esse Reliante o velho o Forza tem que morrer tem que nem faz isso olha isso velho olha isso mano olha isso o Comet mesmo se tivesse escutado mano tu não tancava eu não escutei tinha a gente falava aí e o Gui de segundo colocado é o campeão dessa daqui aí é o Gui sinistro em de Reliante de Raliante é isso aí o Gui aí sendo o novo protagonista pro prota protagonista do copo arrancadão aí é isso aí cara ele ficou em segunda agora para ser campeão dos anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece mano deixa o joinha te inscreve no canal ativo Sininho muito obrigado pelo acesso e valeu Deus abençoe